E aí DJ GEM, é a Mandrake, Mandrake na voz Esse é o Funk Consciente, pega a visão Essa garota tá tirando onda, é o desespero de qualquer rapaz Inteligente, é uma esportente, é bem resolvida Não anda pra trás, Mandrake, a personalidade forte se destaca Porque ela vai no corre, natural como a luz do dia Ela vem, 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 dúo tarde e vermelho Fica horas na frente de espelho Se troca, se troca e nunca tá bom Mexe no cabelo, mexe no batom Tira o Gubós, ganha o Louis Vuitton Natural como a luz do dia Ela vem, 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 dúo tarde e vermelho Fica horas na frente de espelho Se troca, se troca e nunca tá bom Mexe no cabelo, mexe no batom Tira o Gubós, ganha o Louis Vuitton Mexe no cabelo, mexe no batom Tira o gubosso, põe no Iviton Põe no Iviton Põe no Iviton Põe no Iviton Essa garota tá tirando onda É o desespero de qualquer rapaz Inteligente, é uma esportente É bem resolvida, não anda pra trás Mandra, com a personalidade forte Se destaca, porque ela vai no cog Natural como a luz do dia Ela vem, vem, vem Toda de vermelho Fica horas na frente do espelho Se troca, se troca e nunca tá bom Mexe no cabelo, mexe no batom Tira o gubosso, põe no Iviton Natural como a luz do dia Ela vem, vem, vem Toda de vermelho Fica horas na frente do espelho Se troca, se troca e nunca tá bom Mexe no cabelo, mexe no batom Tira o gubosso, põe no Iviton Mexe no cabelo, mexe no batom Tira o gubosso, põe no Iviton Põe no Iviton Põe no Iviton Põe no Iviton Tira o gubosso, 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 põe no Iviton Apaixonado, ela me deixou apaixonado Toda vez que eu vou dar uns tragos O pensamento que vem no pote é o da linda morena Tava na deprê, meio morgado Seu sorriso me deixou mais calmo Só de ver sua foto animar A minha quarentena Ela joga, ela dança sem pena Tiki toque, ela causa problema Tá cansada de ser enganada Do papo furado desses cara Quem fica ganhando a mega cena Futo na rara até demais Ela é o desespero dos rapazes Ela é o desespero dos rapazes E quem fica hoje não fica mais Sorriso perfeito, estilo mandrake Moreno, trajado, mó breque Mó chave, amor, chega pra cá Vamos deixar rolar E com o DJ todo o clima vai esquentar Vamos embrasar nesse sol Curtir o nosso bailão Até o dia amanhecer Se for pra ser, será? Deixa acontecer Vamos ver no que vai dar Mas só depende de você Se for pra ser, será? Deixa acontecer Vamos ver no que vai dar Mas só depende de você Só depende de você Se for pra ser, se for pra ser Vai acontecer Não tem essa de será Porque eu faço valer Sou difícil, sou de lidar Mas tô caidinha em você Não sei se deixo passar A quarentena pra te ter Fumo pra relaxar Tô louco pra me envolver Se viu com a melodia Fez a gente se encontrar Contra o Carmoni Esplandeceu no meu sorriso Fiz um decreto Se esse som estourar Vou tatuar O símbolo do infinito Não estou nem no norte Pois quem pode, pode Vai avisá-la É o Lelê no toque Não se engana Não que roupa é só decorte O hype é toda dela Rainha do Tik Tok Não estou nem no norte Pois quem pode, pode Vai avisá-la É o Lelê no toque Não se engana Não que roupa é só decorte O hype é toda dela Rainha do Tik Tok E aí DJ Toto Eu fico até sem palavras pra te exaltar Em qualquer momento eu posso contar Ela é mó responsa Um pouco brabona De um jeito louco Nós dois se ama 365 dias Pra nós dois é pouco Vou confessar Tu me deixa louco Vamos até o amanhecer Então desce pra mim Vai vai mozão No beat faz tudo no chão E pra completar ela é foda na cama Me beijar me arranha E não tem jeito não Então desce pra mim Vai vai mozão Então desce pra mim Vai vai mozão No beat faz tudo no chão E pra completar ela é foda na cama Me beijar me arranha Não tem jeito não E não tem jeito não E não tem jeito não É o DJ Toto Na produção No bem e bom só tava eu e ela Sai do Leblon e brota na favela Eu tenho um pouco, nós junto um troco Mas meu conforto é nos braços dela Escutando o som E tá muito bom É meu ponto de paz Tu rebola sambando e jogando pra trás Eu sei que essa bunda é o que me ganha Quero sorrisos, não quero fama Gasto uma grana pra ter solidão Se for fazer, faça de coração Senta, desce com vontade Quica, viva a liberdade Pensa nas possibilidades Se não der certo eu vou viver de sacanagem Senta e desce com vontade Quica, viva a liberdade Pensa nas possibilidades Se não der certo eu vou viver de sacanagem Tô na minha favela na comunidade Se você quiser eu te busco mais tarde Depois do meu plantão Pra nós fumar um balão Fica Mac Mac na visão da laje De camisa do Flamengo ou pistola no porte Ela é minha dummy Vai botar minha goque Então não sai daqui, fica aqui Quando eu tá por cima eu me sinto mais forte que o Megazord Toma porradão, toma, toma porradão Toma porradão, toma, toma porradão De essa rua na minha crocada Na minha nove cromada, hoje tá roçando a bunda na quarenta de pentão Toma porradão, toma, toma porradão Toma porradão, toma, toma porradão De essa rua na minha crocada Na minha nove cromada, hoje tá roçando a bunda na quarenta de pentão Que ela é maluca, não sabe o que quer Ela é surtada, mas é minha mulher Mesmo com raiva, não perdi o encanto Por isso que eu nunca canso de dizer que eu te amo Tô nem aí porque os outros vão falar Não me dão nada, mas sei que quer me atrasar Pode parecer que a gente briga pro golpeio Mas nenhuma outra comigo foi verdadeira Minha de fé, meu melhor abrigo Meu maior tesouro, mais dois meus filhos Minha de fé, meu melhor abrigo Meu maior tesouro, mais dois meus filhos E eu que cheguei aqui Logo fui na tua procura, mas eu não te vi Será que tu tá longe ou será que tu tá perto Se eu cantar essa canção, cê é capaz de ouvir Cê vai continuar assim Não me engana, não, nem vem de hipopim Que eu sou do papo reto Então nego, fake, esperto Se brotar na minha baixa, vai pra mim Se não for, tento de novo, de novo, de novo, de novo, de novo Quem eu sou? Se perguntou de novo, de novo, de novo, de novo Se não for, vou te buscar de novo, de novo, de novo, de novo Quem eu sou? Te falar de novo, de novo, de novo Quer mandrake, mandrake na voz E aí DJ Toto Vai segurando Eu já sabia desde o primeiro selim Naquele tampão que a gente era pequeninim Foi numa brincadeira, não verdade, desafio Era tarde linda, mas acho que tava frio Eu te abancei pra te esquentar Mas nem liguei, fui te beijar Até me pôr com o batom Mas ele que estava tão bom Lembra quando eu tava no meu spot, né? Hoje tu pilota, minha rogó Usa meus cordão, vê se pode, né? Você pode sim, você é minha mulher Lembra quando eu tava no meu spot, né? Hoje tu pilota, minha rogó Usa meus cordão, vê se pode, né? Você pode sim, você é minha mulher Merecedora de fé Merecedora de fé DJ Toto Eu sou malandro, mas tô quebrado Mesmo assim ela me quer do seu lado Eu tô sem dinheiro, essa aqui de casa Ela chama o Uber e eu tô na casa Da minha princesa, mas pela gonzela Que é do condomínio, eu sou da favela Ela toda tarde, tô fazendo a preza Eu sou malandro, eu sou da favela 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 Hoje porta jacaré E o que as coisa tá mudando As tranqueira tá no pé Quem usou roupas, gato Hoje porta jacaré Diretamente Hoje porta jacaré Hoje porta jacaré That side is the beat Só existe um Olha pra cor da minha pele e fala Me diz qual é seu feitiche Saiu da sua e brotou na quebrada Pra sentar pros pretinhos Sabe que nós mesmo discriminado O sistema não resiste O passe desses pretinhos tá caro A nós joga em qualquer time Olha o pescoço do crioulo Como é que tá Eito o ar, o batalho E Deus abençoou Virata, tá pegando D7 Final do ano, tá chato Aqui no Guarujá Viu que as coisa tá mudando As cretina tá no pé Quem usou roupa rasgada Hoje porta jacaré Viu que as coisa tá mudando As tranqueira tá no pé Quem usou roupa rasgada Hoje porta jacaré Diretamente Hoje porta jacaré É os só rios da beat Só existe um Donda 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 Hoje é o toque de São Beca É, hoje é rapor Saca da nave, saquei dos retro Chama atenção de qualquer viatura Só que na mente do maloqueiro já tá planejado a rota de fuga A duzentos do ar e canduva, e acelera, acelera na curva A VT até chega com a porta, tenta vir na bota, só que não segura A VT até chega com a porta, tenta vir na bota, só que não segura E bololololololo, bololololololo, nós é o toque, eles não pega Já puxou o corpo e raspou, e bololololololo, bololololololo, com giro louco lá na quebra Sem quebra, sem placa, sem retro, e bololololololo, bololololololo, com a bandida na garupa Essa aí lancha vai, ô, e bololololololo, bolololololololo, toda não risada, nos comédia E desacreditou Aê, esse é o do bom, do bom não tinha que ser, do foda Saca da nave, saquei do Zetro, chama atenção de qualquer viatura Só que na mente do maloqueiro já tá planejada a rota de fuga A do Zetro no ar e canduva, acelera, acelera na curva A VT até chega com a porta, tenta vir na bota, só que não segura A VT até chega com a porta, tenta vir na bota, só que não segura E bololololololo, bololololololo, bolololololo, nós é o toque eles não pega Puxou, pontou e raspou E bolololololo, 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 no giro louco lá na quebra Sem quebra, sem placa, sem retro E bololololololo, bolololololo, com a bandida na garupa, essa aí na chave E bolololololo, 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 tô dando risada dos comédia Que desacreditou Aê, esse é o do bom Do bom não tinha que ser Do foda Pois é o toque eles não pega Não sei, se hoje o crioulo vai de lá caixinha de aclê Só sei, só sei, que passo a proteção gemida de coque Sonhei, com favela do que nunca teve suporte Cheguei, tanto a passar mal quando vê um neguinho de tarde Foda pode ir lá com o chão, nem vou, não curto aquele oklai no pé Já tive de pedir todas as gols, mas hoje eu vou te chamaré Foda pode ir lá com o chão, nem vou, não curto aquele oklai no pé Já tive de pedir todas as gols, mas hoje eu vou te chamaré Foda pode ir lá com o chão, nem vou, não curto aquele oklai no pé Eu não sei, se hoje o crioulo vai de lá caixinha de aclê Só sei, só sei, que passo a proteção gemida de coque Sonhei, com favela do que nunca teve suporte Cheguei, tanto a passar mal quando vê um neguinho de tarde Foda pode ir lá com o chão, nem vou, não curto aquele oklai no pé Já tive de pedir todas as gols, mas hoje eu vou te chamaré Foda pode ir lá com o chão, nem vou, não curto aquele oklai no pé Já tive de pedir todas as gols, mas hoje eu vou te chamaré É o GM, é o Lipe, emplacando mais um É o GM, é o Lipe, emplacando mais um É o GM, é o Lipe, emplacando mais um E uns anos atrás, eu discuti com os meus pais Tava tudo desandando, fui demitido do Trump E não tava ajudando em casar Mas não analisei, que eles queriam meu pé E deixei minha coroa na preocupação Eu entra pra vida errada, não quis saber disso tudo Meu pai me xingou de tudo, quase me pegou no burro Ô menino vagabundo, ô menino vagabundo Falei que a vida cantou, eles não acreditou Até que a vida me mostrou que eles tinham medo De eu passar o que eles passaram Ô vitória chegou, Deus abençoou O barraquinho de madeira, os buracos da telha, eles já tampou Amém Ô vitória chegou, Deus abençoou Hoje eu entendo, eu preciso passar veneno pra dar valor Pra dar valor E uns anos atrás, eu discuti com meu pai Tava tudo desandando, fui demitido do trapo E eu tava ajudando em casar Mas não analisei que eles queriam meu bem E deixei minha coroa na preocupação De entrar pra vida e andar Não quis saber disso tudo Meu pai me xingou de tudo Quase me pegou no burro Ô menino vagabundo Ô menino vagabundo Falei que a vida cantou Eles não acreditou Até que a vida me mostrou que eles tinham medo De eu passar o que eles passaram Ô vitória chegou Deus abençoou O barraquim de madeira Os buracos da telha Ele já dando porra Amém Ô vitória chegou Deus abençoou Hoje me entendo Preciso passar veneno Pra dar valor Ô vitória chegou Deus abençoou O barraquim de madeira O barraquim de madeira Os buracos da telha Ele já dando porra Amém Ô vitória chegou Deus abençoou Hoje me entendo Eu preciso passar veneno Pra dar valor 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 É, quando te falarem que você não vai vencer Pode ter certeza que isso tudo é mentira Deposita fé no poderoso pra tu ver Que ele orienta e abençoa a tua vida Se tiver perdido é só você ligar pra ele Parece que não, mas ele sempre tá te ouvindo Tá ouvindo a prece desses maloqueiros Acredita naquele que sempre te deu a mão Naquele que sempre deu proteção Senhor, é, acredita naquele que sempre te deu valor Naquele que sempre te ajudou Senhor, é, acredita Acredita naquele que sempre te deu a mão Naquele que sempre deu proteção Senhor, é, acredita Naquele que sempre te deu valor Naquele que sempre te ajudou Senhor, é, acredita Quando te falarem que você não vai vencer Pode ter certeza que isso tudo é mentira Deposita fé no poderoso pra tu ver Que ele orienta e abençoa a tua vida Se tiver perdido é só você ligar pra ele Parece que não, mas ele sempre tá te ouvindo Tá ouvindo a prece desses maloqueiros Acredita, é, acredita naquele que sempre te deu a mão Naquele que sempre deu proteção Senhor, é, acredita Naquele que sempre te deu valor Naquele que sempre te ajudou Senhor, é, acredita Acredita Naquele que sempre te deu a mão Naquele que sempre deu proteção Senhor, é, acredita Naquele que sempre te ajudou Naquele que sempre te ajudou Senhor, é, acredita Diretamente Restante, love, fuck É o Team Marques É o Team Marques É o Team Marques É o Team Marques Julgar Quem você não conhece É muito fácil, né Difícil mesmo é se pôr no meu lugar Mesmo sem forças eu continuei de pé Com fé no justo pra testemunhar Quanta coisa que eu tenho pra contar Mas graças a Deus hoje tá tudo bem E se eu falar quem vai acreditar Não devo satisfação pra ninguém Meu pai abandonou no momento que eu precisei Minha mãe se suicidou quando eu ainda era neném Perdi o meu irmão pra depressão Na sinceridade Eu fui um milagre Meu pai abandonou no momento que eu precisei Minha mãe se suicidou quando eu ainda era neném Perdi o meu irmão pra depressão Na sinceridade Eu fui um milagre Julgar Quem você não conhece É muito fácil, né Difícil mesmo é se pôr no meu lugar Mesmo sem forças eu continuei de pé Com fé no justo pra testemunhar Quanta coisa que eu tenho pra contar Mas graças a Deus hoje tá tudo bem E se eu falar quem vai acreditar Não devo satisfação pra ninguém Meu pai abandonou no momento que eu precisei Minha mãe se suicidou quando eu ainda era neném Perdi o meu irmão pra depressão Na sinceridade Eu fui um milagre Meu pai abandonou no momento que eu precisei Minha mãe se suicidou quando eu ainda era neném Perdi o meu irmão pra depressão Na sinceridade Eu fui um milagre Quanta coisa que eu tenho pra contar Mas graças a Deus hoje tá tudo bem E se eu falar quem vai acreditar Não devo satisfação pra ninguém Não devo satisfação pra ninguém Diretamente é Responde lá o faca Sete do gelo e deixa ela dançar Sete do gelo e deixa ela dançar É o chefe do beat Emplacando mais uma Tipo ilusão de ótica Quando avistei essa mina gostosa Vem com a mina perigosa Oh louco Será que ela me namora? Ela é da favela e eu moro lá no morro Ela usa prata e eu uso ouro Que coincidência né? Pois é Encontrei a mina ralé Eu encontrei a mina ralé A mina ralé Eu me cantei Minha futura mulher Eu encontrei a mina ralé A mina ralé Eu me cantei Minha futura mulher Ela é empoderada Parece que a pele dela brilha como a lua Fica mais linda e mais bela quando fica nua Pequena sereia se perdeu pelo pirata de rua É o pirata da rua Quantas vidas eu esperei Pra poder te reencontrar O que Deus criou, puder viver Ninguém vai separar Ninguém me separa da minha linda Ela é muito linda, linda, linda Usa pouca roupa, roupa, roupa Quando ela passa, passa, passa Água na boca, boca, boca Ela é muito linda, linda, linda Usa pouca roupa, roupa, roupa Quando ela passa, passa, passa Água na boca, boca, boca Cat GGM, 4.0, que é o Mandrake, Mandrake na voz Essa garota tá tirando onda, é o desespero de qualquer rapaz Inteligente, é uma esportente, é bem resolvida, não anda pra trás Mandrake, a personalidade forte se destaca, porque a lavada corre Natural como a luz do dia, ela vem, vem, vem Dota de vermelho, fica horas na frente do espelho Se troca, se troca e nunca tá bom Mexe no cabelo, mexe no batom, tira o gubós, põe o Louis Vuitton Natural como a luz do dia, ela vem, vem, vem Dota de vermelho, fica horas na frente do espelho Se troca, se troca e nunca tá bom Mexe no cabelo, mexe no batom, tira o gubós, põe o Louis Vuitton Ela para tudo, aqui tudo, com esse jeitinho tu choca o pretão Absurdo, ela é muito, muita areia pro seu caminhão Toda de sol e pimenta, chega roubando a cena Vem de vizinha vermelha, olha o cabelão da morena Se é piadinha, respeita, ela dó de uma encrenca Deve a chama no problema, e nó esquenta a cabeça Deixa ela quebrar, deixa ela cansar Deixa ela me ver, deixa ela causar Deixa ela quebrar, deixa ela cansar Deixa ela me ver, deixa ela causar Jebe Se sai da boca dela que ela não me quer Como eu sempre fui um bom rapaz Vou atrás da bela, me atravesso e da bela E aceito uma bela pra comigo ficar já Eu sou a fera, no pique favela Já via no tudo, ela querendo mais E a bela tá Mó chave Idade Mas pade Queria tá no seu lugar Mó chave Mó chave Mó chave Vem pra no tudo, deixa ela dançar Vem pra no tudo, deixa ela dançar Mó chave Idade Idade Gaspar Queria tá no seu lugar Mó chave Mó chave Sete do GM, deixa ela dançar Sete do GM, deixa ela dançar Eu vou aqui Miami Blue, hoje eu vou de Juju só pra trombar minha gata Ela mora na Zona Sul, mas pra trombar o tutu, ela vem arrumada Branquinha corta o cabelão, sorriso, sorrisão e das suas porcelana Caroline Guerreiro é bom e o batom rosé da cor americana Andei estudando essa canção pra você, fui até a arte pra tentar me declarar Menina, quem sabe nós não pode namorar E não piquei ela é animal e serve, uma transfusão de prazeres noturno Ela é linda e até cego promete, mas ela sabe que ela engana Toma cuidado do barulho bate papo, toma cuidado gemi vai devorar Toma cuidado, toma cuidado Toma cuidado o tubarão vai te passar, toma cuidado o tubarão vai devorar Toma cuidado o tubarão, RPG Olha o tubo na bunda nessa mina, quando ela passa ela chama atenção Fica passando e chegando o corpinho jogando essa bunda na minha direção Se eu te chamar você baila comigo, eu te chamei você disse tá bom Só se o DJ jam no beat tiver comandando o som É incrível, essa bandida é de outro nível, não notar ela é impossível, seu feitiço é irresistível De cima a baixo toda perfeita, eu de Romeo ela de Julieta A minha nave só tem dois lugares vou de carruagem buscar a minha princesa A minha maloqueira A minha maloqueira Rainha da minha realeza A minha maloqueira A minha maloqueira Rainha da minha realeza DJ GM, Rio de Janeiro Negou, negou, negou Bom dia, como vai querida? Como vai teu dia? Hoje eu só quero paz, não quero brinde Quero seu amor, não é calor Tô apaixonado por você Fala pro seu pai que eu não bebo cedeja Vou pra igreja, quero a firmeza Quando a gente beija, gosto de cereja Vai até o dia amanhecer Fala pra ele que eu sou Quem te traz café na cama Quem é o cara que te ama O nego te faz tão bem Fala pra ele que eu sou Quem te traz café na cama Quem é o cara que te ama O nego te faz tão bem Diretamente é Responte, love, fuck Sete do gel e deixa ela dançar Sete do gel e deixa ela dançar É o cheiro do beat E toca no mais uma Essa garota tá tirando onda É o desespero de qualquer rapaz Inteligente, é uma esportente É bem resolvida, não anda pra trás Mandra, com a personalidade forte Se destaca, porque a lavada corre Mãe